Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Nesta data, em 1992, na República Dominicana, aconteceu o primeiro encontro de mulheres negras da América Latina. Para homenagear este dia, a Prefeitura de Porto Alegre promoveu um debate sobre a situação da mulher negra no Brasil. No encontro na Câmara de Vereadores, representantes do movimento Meninas Crespas falaram sobre o racismo que as crianças negras enfrentam nas escolas. O projeto surgiu para ajudar as famílias a enfrentarem esse momento. Para fortalecer as raízes e a autoestima, foram criadas oficinas de turbantes, pintura e dança. Para Helena, que estuda em escola pública, as crianças refletem o que aprendem na sociedade e na família. A gente tem que mostrar referências para essa criança, no caso das meninas, de mulheres negras que conseguiram transpor isso, de mulheres negras que são juízas, que são médicas, que são atrizes, mostrar essas referências, sabe? E também nós, as mães e os pais, dizer, mostrar o valor delas. Segundo a secretária de desenvolvimento social de Porto Alegre, o objetivo deste encontro é chamar a atenção para o debate sobre as questões da mulher negra. Fazer esse evento hoje mostrando a cultura, mostrando o fortalecimento dessa mulher negra, que é importante, né? De todos os seus olhares, de toda a sua história. É importante a gente reviver e mais do que isso, fortalecer e também fazer um momento diferenciado. A única juíza negra do Rio Grande do Sul também participou do encontro. Ela revelou que no último concurso realizado aqui no Rio Grande do Sul, em 2017, haviam 12 vagas reservadas para candidatos negros e apenas uma foi preenchida. A juíza Karen Pinheiro foi a palestrante convidada do encontro. Ela falou sobre o racismo institucional e contou a experiência de ser a primeira juíza negra no Rio Grande do Sul. Ela disse que na magistratura brasileira, apenas 15% dos juízes são negros. Muitos não têm a mesma oportunidade de estudar e se dedicar. A mulher negra é a mulher mais desprotegida, é a mulher mais negligenciada, é a pessoa mais explorada na nossa sociedade. Então, é um dia de memória, um dia de fortalecimento, mas também um dia de resistência e de luta de todas as mulheres negras, para que elas sejam ouvidas, para que nós sejamos ouvidas e possamos trazer à sociedade a discussão e o debate sobre as nossas demandas. Na palestra foi apresentada também a primeira mulher negra a assumir como juíza no Brasil. Foi Mari de Aguiar Silva, em 1962, na Bahia. Hoje, ainda são poucas magistradas negras no país. Música Música Música